Joutson Araújo da 90CFM, falando também para o programa Jogo Rápido. Queria saber como é que está o coração do Eduardo Machado, agora sim, candidato à presença do ABC. Como é que está o coração, já pensando nessa disputa, falta menos de um mês de como é que está o Eduardo Machado. Joutson, é um coração cheio de esperança, um coração com muito amor para retribuir esse sentimento ao ABC futuros. Eu tenho a consciência de que nós nos preparamos muito para estarmos aqui hoje na condição de candidato a presidente do ABC. Nós estudamos, nós visitamos vários polos que são um modelo, vamos dizer assim, de futebol moderno, de futebol profissional. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter muito a apresentar para a torcida e para o sócio do ABC ao longo desse processo eleitoral. Tudo aquilo que a gente acredita, a gente sabe que não é fácil. Futebol não é uma ciência exata que você administrar um clube do tamanho do ABC também tem as suas peculiaridades. Mas, para tudo isso, nós estamos preparados. Porque, repito, a gente estudou, a gente visitou, a gente conheceu e certamente chegamos aqui hoje muito tranquilos e muito serenos para atravessar esse processo eleitoral em alto nível. Eduardo, o que esperar desses 25 dias de campanha que a gente vai ter aí? Eleição no próximo dia 24 de novembro. Como é que está a sua expectativa para esse período? Olha, em primeiro lugar, a expectativa é que seja uma eleição de alto nível, que não venha a se repetir no processo eleitoral algumas coisas que nós vimos aí nessa pré-campanha. Da nossa parte, vocês podem ter a certeza de que nós vamos propor um debate de alto nível, um debate discutindo o que realmente importa para o ABC Futebol Clube. Porque nós temos, modéstia à parte, nós temos conteúdo para discutir isso. Porque, repito, é sempre bom tocar nessa tecla. Nós estudamos e nós nos preparamos. Eu acho que, talvez, não vou dizer nunca, mas poucas vezes o ABC tem a oportunidade de escolher um presidente que se preparou tanto, que estudou tanto, que conheceu tanto para transformar isso em resultado para o clube. Então, o que eu posso esperar é uma eleição e um debate jogado dentro das quatro linhas, em alto nível, e que o ABC, a democracia no ABC, saia ainda mais fortalecida lá no dia 24 de novembro. Tudo. A gente vem acompanhando também, né, assim, a força do torcedor, principalmente, nas redes sociais. A gente vem acompanhando enquetes. A 96F, inclusive, fez uma enquete em que dava favoritismo para a sua chapa, para você como presidente. Como é que Eduardo Machado analisa também esse favoritismo dentro dessa disputa? Olha, eu respeito todos os resultados de enquete, isso nos motiva. Agora, para mim, a pesquisa verdadeira é a da urna. Eu fico feliz porque, se nessas enquetes colocam o nosso nome com uma vantagem, às vezes maior ou menor, é porque eu acredito que a torcida, aquele torcedor, o sócio-torcedor, enxerguem na gente esse modelo de transformação, de renovação e de mudança que nós acreditamos que o clube precisa. Isso me deixa muito confortável e muito feliz. Agora, eu sei que vai ser uma eleição muito disputada. Eu não sou criança, né? A gente sabe que vamos enfrentar do outro lado uma estrutura dentro do clube, uma força política muito forte. Mas nós estamos preparados. Repito, nada disso vai me amedrontar, vai me desestimular, porque eu acho que nada desconstrói trabalho, eu acho que nada desconstrói o que a gente trabalhou, o que a gente lutou e o quanto nós estamos prontos, nesse momento, para assumir a presidência do ABC. Eduardo, durante esse momento de pré-campanha, aconteceu uma composição do seu nome, com o nome que, a princípio, seria do Ricardo Couto, né? E o nome do próprio Juderi é o nome do grupo do Ricardo, que vem para fechar essa sua chapa aí como vice-presidente. O que você falasse um pouco de como é que foram essas negociações, esse entendimento para a unificação da oposição em torno de um só nome nessa campanha? Olha, isso daí eu costumo dizer o seguinte, eu costumo brincar e dizer, olha, num namoro ninguém namora só, né? Os dois têm que querer. E o que aconteceu foi algo de extrema naturalidade, Rodrigo, e, sinceramente, sem nenhuma concessão à demagogia. A gente começou a enxergar que os dois grupos estavam indo para o mesmo lugar, que os dois grupos tinham o mesmo objetivo, que os dois grupos entendiam as mudanças e as transformações que o ABC precisa da mesma maneira. Eu brinco, eu digo, olha, o grupo de Ricardo de Juderi, por exemplo, a gente entendia que o Frasqueirão tinha que ser pintado de preto e branco, o meu tinha que ser pintado de preto, mas a gente entendia que o Frasqueirão tinha que ser pintado. Isso aqui é um exemplo, claro, é um exemplo que eu estou dando aqui. Mas a gente entende os dois grupos, os dois planos de gestão. Quando a gente uniu, os dois falavam a mesma língua e os dois apontavam para o mesmo caminho. Então, nada mais natural, certo, do que uma união dessa. E eu fiquei muito feliz com isso ter acontecido, porque a gente fortaleceu ainda mais o nosso projeto, o nosso plano de gestão está ainda mais rico. E eu tenho certeza, Rodrigo, o ABC vai ter uma oportunidade no dia 24, com todo respeito à candidatura da Chapa da Situação de Irapuã, é uma pessoa que eu sei que é um grande ABCdista também. Mas eu acho que poucas vezes, cara, o ABC teve a oportunidade de escolher alguém, um grupo que estivesse tão pronto e tão preparado para administrar esse clube. E é apostando nisso que nós vamos chegar lá no dia 24 e, se Deus quiser, vamos vencer a eleição. Eu queria saber também como é que está já esse pensamento do elenco para 2025. Queria saber como é que está a sua participação nessa conjunção, nessa montagem do elenco, pensando também em comissão técnica, jogadores, renovações e tudo isso. Como é que está a sua participação? Olha, nós tivemos uma primeira conversa com o presidente Ibira, nós fomos chamados, isso há pouco mais de um mês, eu acredito, se a memória não me trai aqui, onde algumas renovações foram definidas. Daí para frente, realmente não houve mais nenhuma movimentação nesse sentido por parte da atual direção. Mas, mesmo assim, nós estamos com a equipe já pensando no futebol, nós estamos fazendo contato com alguns atletas, com alguns nomes de técnicos também. Inclusive agora, antes de registrar a candidatura, eu estava falando com o vice-presidente de futebol do clube, com o Álvaro, que precisava conversar com ele para apresentar o que a gente já está conversando a nível de mercado, para saber se interessa o clube. Porque você concorda comigo que eu não posso fazer nenhuma proposta oficial a nenhum tipo de jogador ou treinador? Eu não posso, eu não sou presidente do clube, eu sou candidato a presidente. O que eu posso fazer, obviamente, é dizer, ó, conversei com o Judson. O Judson tem interesse em vir para o clube, o salário de Judson não é tanto. Vocês têm interesse? Não, não tem porque a gente acha que não tem o dinheiro para pagar, ou então a gente acha que não tem o perfil nesse momento para vir para o clube. É o que eu posso fazer neste momento. Agora, eu quero tranquilizar aqui a torcida do ABC, o sócio do ABC e dizer o seguinte, se nós vencemos essa eleição no dia 24, no dia 25 nós sabemos o que nós queremos e o que nós vamos fazer. Eu não vou chegar aqui no dia 10, obviamente, quando a gente toma posse, mas no dia 25 eu acredito que tem uma inicícia e uma transição, eu não vou chegar aqui e ficar tateando sem saber o que nós vamos fazer. Eu sei o que nós vamos fazer e eu sei onde nós queremos chegar. Eu também tenho mais uma, né? Não? Vou fazer mais uma, só para... Só para você deixar seu recado também para o torcedor ABC20, para aquele torcedor, para aquele sócio que vai votar em você, que pensa em votar em você e também para aqueles que estão indecis ainda, porque tem muita gente, né, a gente sabe, tem muita gente que está indecisa, então eu queria que você deixasse o recado também para aquele torcedor que está pensando em votar em você. Olha, Judson, eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que passar para esse torcedor é que ele acredite no processo eleitoral e democrático do clube. E outro ponto importante, para que ele venha a votar. Historicamente, nós temos um índice de abstenção nas eleições do ABC muito alto, né? Então, eu acho que o grande desafio da gente é fazer com que esse eleitor venha a votar no dia, porque senão não adianta. O cara votar lá na enquete, responder na pesquisa e no dia não vir votar. Então, eu acho que o grande desafio é esse. E agradecer àqueles que já relataram apoio. Aos que estão indecisos, eu vou pedir para acompanhar a gente até o dia 24, porque eu tenho certeza que quem ama o ABC, quem está disposto a ver um ABC mais forte, vai votar na gente no dia 24. Obrigado. Obrigado.